Comissão Anticorrupção Halobusca para o Ministério da Agricultura, Pesca e Pecuária na Floresta liga o caso farre projeto. Comissão Anticorrupção Terçane cumpre o mandado do Tribunal de Halobusca na apreensão do Ministério da Agricultura, Pesca e Pecuária na Floresta onde continua a investigação suspeita na rua, e é alegadamente o projeto do Malo. O mandado do Tribunal de 1ª Instância de Línea foi a ordem da CAC ato Halobusca na apreensão do Serviço Fatim, Diretor-Geral do Serviço Corporativo, Direção Nacional de Aprovisionamento e Redifício do Ministério da Agricultura, Pesca e Pecuária na Floresta. A fim de Halobusca na apreensão do documento Sira e Redifício do Ministério da Agricultura, Pesca e Pecuária na Floresta, equipa CACMOS continua a buscar e é suspeita na residência. Antes de nós, CAC assegura o Diretor-Geral do Serviço Corporativo, Ministério da Agricultura, Pesca e Pecuária na Floresta, o inicial RGGG, no Diretor Nacional de Aprovisionamento, o inicial MR, e é alegadamente o projeto do Malo. E o processo de busca acompanha o Sipenteli no advogado privado, mas é suspeita na rua e a cooperação, e é a evidência que recolha o CACMOS, sem a identificação, e é a evidência forte, sem o Ministério Público. Zé Mendes, Jacinto Fouca, Zé Mendes.